E aí galera beleza? Nanda Tabajara na parada com mais um vídeo da série Dunjuaks Dunjum. Vamos lá então, mais uma partia. No vídeo anterior parei no vídeo no final ali sem mais nem menos porque veio uma visita aqui em casa. Levei essa visita pro shopping. O cara ficou bêbado. Ficou chato pra caramba mano. Começava a falar alto pra caramba. Choro pisos de sempre mano. Começa a falar alto pra caramba no shopping. Só pra passar vergonha. Toma no cu mano. Fazer o que? Vamos então aqui continuar. Eita véi. Pegar os itens que faltaram aqui né gente. Fiquei puto pra caramba mano. Uma badita aí de sozinho, mas faz o que? Ficou enchendo o saco e queria comer. Só pra achar o saco mesmo. Deve ficar bêbado. E só pra passar vergonha mano. Todo bêbado é chato pra caramba. É por isso que eu não bebo. É por isso que eu não bebo. O que tá sendo aqui rolando? Uma propagandinha de jogo aqui. Beleza. Peguei esses adi que serve pra aumentar o life. Vamos lá pro nosso objetivo. Tentar essa ideia aqui. Às vezes eu não coloco intro no vídeo. Porque se o vídeo ficar muito grande. Eu tiro a intro. Porque né, não tem como editar. Por isso. Ô carai. Aqui vai ter essa correnteza puxando a gente ó. Tu vai tentar subir aqui a correnteza. Vai ter isso aqui puxando a gente ó. Temos que ver um jeito de subir ali. Passar pela correnteza. Ainda vamos procurar por esse item. Que deve estar escondido por aqui. Ô carai. Sai morcego. Tô gravando o jogo 5 e 20 da manhã. Acordei agora pouco. Já comi de novo. Tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Entendeu que eu enchei o saco ainda. Depois. Isso. Tem que assim a correnteza leva a gente pra baixo. Esse item que a gente vai pegar. Vai servir. Pra gente passar pela correnteza. Melhor até. Aqui tem o save point. Ainda tá certo pra salvar. Ô carai. Depois que a face cam aumentou um pouco. A tela ficou. O jogo ficou mais lento parece. Eu queria diminuir a face cam. Mas não consigo. Deve estar sem o jogo. Aqui. Aqui eu tenho como passar por enquanto. Beleza. Vamos por aqui então. Só pra lá. Só pra lá. Morreu. Agora é isso aqui que tem aqui. Mais baú aqui. Aquele baú de dinheiro né. As americanas como sempre. A alegria da Globo. Não gosto da Globo não. O Globo defende o bandido. Agora ele defende o Lula. Mas ainda o Lula foi o solto né. Aquela merda toda. Vai propaganda dos infernos porra. Vai. Recarrega. Carrega. Caralho. Carregou. Ganhamos um ponto aqui. Pra fazer upgrade aqui na moral. Vamos ver com isso aqui. Que inferno velho. Não tem nada importante ali. Não tem nada importante ali. Só pro cara se fuder né. Abrindo uma coisa. Não tem nada importante. Só pra me fuder. Se eu quero passar ali. Tem mais anúncio. Oh legal né. O jogo do anúncio. Por isso que ninguém faz vídeo desse jogo. Por causa dos anúncios. Agora. Se você ? uma porra ainda bem que o life não regenera né, senão tava ferrado vai meu filho cima, ô carai vai pro lado, vai pro outro isso, vai pro lado, vai pro outro isso vamos por cima então as plantas carreiras aqui são um saco não tem como ir vamos por aqui então deixa eu ver aqui aqui, aqui, caralho porra escorrega velho esse jogo aqui eu comando uma droga vai pra lá rapa morcego satanage vai o arco esse arco é bom eu tipo não ter ligado ele caça os inimigos vai isso é muito útil ó inferno não tem nada lá em cima acho o que tem pra cá aqui tem como ir aqui, legal ó o negócio se deu ruim né o carai aqui vai ter uma caixa de linha aqui coloque aqui o olivófico permite que veja os caminhos ocultos através da magia dos elfos mostra caminho novo aqui ó só isso aqui pode equilibrar caminho novo só isso só isso a gente passa pela correnteza velho não caralho porra velho tinha algo lá velho tinha algo lá velho vamo voltar então vai tudo de novo muito legal né oh muito legal velho muito legal caralho vê essa por que escorrega caralho o mais um mais um legal e o e e e Eu já estava quente aqui porra, sei lá, era que eu já conheço. Que saco! Um inferno! Um inferno! Eu quero ir de novo porra! Cadê os centros aqui? Aqui, carai! Eu testo essa merda que destacam, velho! É uma merda isso! Morreu até que fim! Vamos pegar um item novo aqui! Que a paradinha mostra o caminho novo! E agora a gente pegou o novo item! Que a paradinha é mágica! Pode se mover livremente sem sofrer os efeitos da corrente! Esse aqui é o que eu precisava! Agora pode passar pela corrente sem sofrer dano! Em caminho novos até! Porque essa corrente puxa a gente para baixo! Porque esse item... Digamos que a gente não sofre dano! Mais anúncio! Mais anúncio, né? E a gente vai agora! Eu não quero propaganda, carai! Merda propaganda, velho! Liberando os anúncios e tudo para baixar! Toma no cu, velho! Sai de novo, ó! Saco, velho! Eu não quero baixar nada, porra! Mal bosta isso! Vou fazer o upgrade no ar! O que mais vai fazer aqui? E o chicote, então! Chicote é bom também! Vamos ver para cá! Oi, inferno! Pelo mapa aqui não dá de vender o item aqui, carai! Tamo aqui! Pegamos todos os itens! Finalmente! Só que eu não acendi o item aqui! Ô porra! Ó inferno! Ó inferno! Morreu finalmente! Deu só por ali, né? Ó! É, dá um save... Dá um save state aqui! Bora então ver isso aqui! Seu jogo foi salvo! Boa no! Não! A gente tem que ir atrás da guri, eu acho, né? Opa! Não! Por aqui, ó! E aí! Passamos o capítulo! Finalmente! Esse deve ser a sala elétrica! Cair do caminho de mina com certeza nos fez pro correr um longo caminho! Explore a sala elétrica e desculpa a saída! Legal! Mapa da área aqui! Temos sete itens novos para pegar! Beleza! Aqui tem como ir! Correntinhas aqui, né? Então é por isso que a gente tem que pegar o item! Porque tem essas correntinhas aqui, ó! Que vai atrapalhar a gente, pô! D... Não! Agora é um O! Pô! Oh porra, já não! Temos que pegar outro... Outra letra ali! Já não se chata aqui, velho! Aqui é o mapa! Caminho novo aqui pra gente poder passar! Se você quer mais depois isso aqui? Beleza! Vamos escolher então a área toda, né? Vem pra aqui! O gerador não está funcionando! Não admira que todas as máquinas não estivessem funcionando! Então pra cá ele não vai! Fusiva foi cortado! Encontrar fusiva pra consertar o gerador! Legal! Inimigos novos, ó! A cada partida é um anúncio diferente, mano! Tô vendo aqui o Zald Park! Passa de madrugada no Comedy Central! Ficou! Beleza! Pegamos aqui! Ó diabo! Caiu lá embaixo, mano! Tá! Tempo pegar o gerador pra tirar o bagulho ali! Beleza! Deixa eu fazer aqui um upgrade rapidão! Ok! Como é que tá fazendo isso? Ó! Peguei uma nova conquista! Strong Magic Ball! Massa! Guarda na grana! Não vou fazer o upgrade do manto! Não é muito bom não! Parece aqui passada que tu pula! Isso! Não seja idiota que nem eu! Tô fredando ali! Tomar no furico! Tem um monte de item secreto aqui pra pegar, mas... Enquanto não tem como, né? Ah! O gerador isso aqui não funciona, né? Tem que ter gerador pra conseguir funcionar! Opa! Tem um item aqui, ó! Parece! Ah! Pra pegar tem que ter a chave! Tem que ter a chave, velho! Agora eu vou pegar um item novo aqui! Peraí! Que diabo! A dose em U! Ah! Pegamos a chave U agora! Então aqui não é player pra funcionar! Play U! Vou falar outra palavra aqui! Não sei o que! Que chatinho item que eu vi! O que que aqui será? Canhão! Dispara uma bomba em linha reta! São necessárias bombas! Peguei novo item aqui! Como é que é esse canhão aqui? Só pra ver! Oh! Que massa! Mas é bem demoradinho! Pra não ficar com... O arco macho mesmo! Do canhão em segundo plano! Não é necessário botar duas armas aqui! Beleza! Tem que passar! Tem que passar pra cá agora! Tem que salvar o jogo de novo, né? Agora eu posso passar pras salas... Oh! A amiga tem uma pra cá! Vamos ver aqui! Isso! Que que eu queria! O que que tem pra cá, será? O que que tem pra cá, será? Vamos descobrir! Filho da puta, vai! Tirou dano pra caramba! A porra! Essa porrinha chata de novo! Ah! Os itens que estão usando pra salvar o... 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 O veinho! Não, não, não. Vai filho! Olha a demora do caralho, guarda e escapes. Escape de jardim parece. Não era para sofrer danaripa, mas tudo bem. Fazer o que não. Dede, essa porra parece uma meleca, velho. É muito chato isso aqui. Morreu finalmente. Pô, inferno. Pera lá em cima, pera aí. Ah burro do caralho. É para voltar de novo. Morre inferno. Não era para morrer caralho. Não era para morrer caralho. Inferno. Eu detesto esse morcego, velho. Não era para morrer caralho. O que tem aqui será? Isso, sobre dano na tua curva. Caralho. Caralho, porra veio do lado aqui, velho. Morreu. Finalmente. Para life. Isso. Save. Isso. O que tem aqui será? Olha aqui toda. Isso. Essas ares pretas aqui, que a gente não conseguiu pegar ainda. O mapa não liberou né. Com o mapa é novo, daí com o tempo vai liberando o caminho. Bem isso mesmo. Tem alguém daqui para pegar. O que será que é? Ah, peguei uma caixa de fusível. Finalmente. Oh, monte de fusíveis. Nessa caixa. Podemos fazer. Com que o gerador funcione. Com eles. Isso, retornado sofre dano, caralho. Não, porra. Eu tenho que parar, meu irmão. Não quero pegar a gente não. Não quero pegar. Só para atrasar mais ainda. Só para atrasar a vida da gente, porra. Agora a máquina foi a funcionar né. Que cagada, pô. Peguei o fusível. Só para saber daqui. É aqui o fusível né. A editora para querer cagar. Não, é para cá. Ali a gente vai botar o jogo. Estamos dando vontade de cagar agora. Ixi. Vamos ligar aqui então. E eu vou tentar mudar. O fusível. Excelente. Está funcionando. Agora. Fuja da sala elétrica. Beleza. Tem tipo elevador agora. A gente pegou um elevador doidão. Só que elevador. Os elevador não funcionava. Que bom. Tem 4 itens novos aqui para pegar. Não sei se vou conseguir pegar os itens. Ô, bodega. Não quero isso aqui, caralho. Não queria anúncio, porra. O anúncio faltou, parece. Que saco. Só para contrariar mesmo né. Só para se foder legal. Olha que coisa chata. Meu somo está queimando velho. Depois eu vou dormir sucinho. Para fazer limonada, mirei mal até. Saia mocego do cacete velho. Saia mocego do cacete velho. Porra, caralho. Não, é para voltar, inferno. Sobe, caralho. Não, hum. Mais anúncio, caralho. Eu não quero salar nada, porra. Que cagada que eu consegui pegar aqui, velho. Mas o caminho parece a mesma coisa, porra. Agora, cadê a saída dessa bodega aqui, velho? Tem um elevador ali, caralho, porra. Tem alguma coisa lá em cima que isso deve ter. Vai recuperar porra do life. Demora para recuperar porra. Salvar o jogo. Vamos ver o mapa. Tem quatro itens novos que eu não peguei. Olha essas porra de item, velho. Não faço a mínima ideia que itens que são, será? Porra de novo, tomei no cu aqui. Vai liberar uma plataforma aqui, porra. Vai para o lado, para o outro. O mocego do satanás, velho. Vai liberar. Estes inimigos são um saco de merda, velho. Porra. O que ele tem pra cá, será? Mais baú aqui Morre caralho Vamo periguar tudo aqui, vamo ver tudo aqui rapa Tem uma escada aqui, vamo ver, uma escada rolando tem Morcego chato do caralho Ah tá, se eu pular ele vai colocar a gente até no final, entendi Isso aqui não É que sofri dano É, não adianta ali Opa, tem ainda pra pegar ali ó Não dá pra passar Mas não dá porque tem gerador agora eu acho Deveia antes dava, quando tava tudo desligado Só pode ver se é isso Já se que antes dava quando tava desligado o gerador Daí já que eu liguei, ligou a carga toda E ligou toda a eletricidade Eu sei, deve ser isso Me fudir Mas como é que eu ia chegar lá se não tinha Eletricidade, porra E isso jegue, bate em tudo Burra do caralho Que coisa que imana Que porra é só Que porra é só Caralho 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 Eita porra Que que é isso mano O barulho, o barulho só tá laser Eu não consegui pegar life Também eu liguei a corrente elétrica Tomei dano Se eu soubesse eu pegava antes De ligar a corrente elétrica Mas tudo bem Tem efeitos elevados aqui Permita que quem veste através da barreira Essa hora que você tem que sofrer danos Ah não, dá de passar com esse item Entendi agora Pegamos item Que a gente pode passar pelas correntes elétricas Vamo vendo ai Ó Caralho velho Porra mano Ah porra Morri diabo Vai Essa reação está velha porra Não tem não é Ó que mal Ó galera Vou ficar por aqui gente Se gostou do vídeo deixa aqui like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Entra no Akuma Animes É isso ai Tudo bom pra vocês sempre foi amiga Boa lesão E aí E aí E aí E aí E aí E aí